Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Estamos aí já ultrapassando 650 inscritos. Deus queira que a gente chegue a 700. Vou pedir para vocês compartilharem o vídeo para divulgar o canal e ajudar a crescer. Peço que deem essa força. Vou pedir também para vocês deixarem aquele like, que o YouTube recomenda o vídeo dessa forma. Ative o sininho de notificações e também deixe o comentário, gente. Os vídeos estão tendo boas visualizações, mas não está tendo muito comentário. Isso é bom porque me passam feedback e porque o YouTube também recomenda o vídeo. Vou direto para o tema. Hoje não teve bordão. Não vai ter tema de abertura, porque, cara... Caraca, meu irmão. Vou falar para vocês, os últimos tempos aí, os últimos dias, semana, sei lá... Caraca, está um papo aí, cara. Seja pessoalmente, grupo de WhatsApp, YouTube... YouTube não, é redes sociais. Cara, me sufocou um ponto de eu falar... Não, não, vou ter que gravar um vídeo sobre isso, cara. Vou ter que gravar um vídeo sobre isso. Não está dando mais. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui... Que eu não tenho muito alcance. Eu estou chegando aí, passei dos 650 inscritos. Meus vídeos aí têm poucas visualizações. Alguns chegando a 300. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Me botaram pilha, pô, faz o canal. Fiz o canal, então... Eu tenho que dar minha contribuição, mesmo que seja ínfima. Vou ter que falar, pô. Pelo menos para vocês que me acompanham aqui no canal... Eu tenho certeza que após ouvir esse vídeo... Muitas coisas vão clarear na cabeça de vocês. Porque está complicado, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Rolou um papo agora no grupo. Eu não vou citar o nome do amigo. Mas ele é inscrito aqui no canal. Meu parceiro. E ele falou algumas coisas. Eu falei, não, vou ter que gravar um vídeo. Não dá. A parada é a seguinte. O Vasco, domingo, vai jogar no Maracanã. E parece que esgotou os ingressos. Aí estão jogando para a galera. Solicitando mais ingressos para vender. E aí o Fluminense vai jogar com o Atlético-Venense amanhã. Me parece que foram vendidos antecipadamente mais de 20 mil ingressos. Eu não sei. E aí está aquele murmurinho. A torcida do Fluminense reclamando do nosso time. E aí usando eles como comparação. E também falam do Botafogo. Estou falando muito do Botafogo. Ah, o Botafogo está enchendo em geão. E... O seu amigo falou algumas coisas aqui no vídeo que eu vou citar para vocês. Ah. Tudo bem que eles não jogam sempre no Maracanã. Cara, não é tudo bem que eles não jogam sempre, não. Eles não jogam no Maracanã. Eles não jogam. De cara, já vou perguntar para você, Tricolor. Sabe por que essa situação do Fluminense jogar para o Maracanã vazio com 15 mil torcedores é exposta o tempo inteiro? Sabe por quê? Porque o Fluminense joga todos os seus jogos lá, gente. Simples. O Fluminense faz 19 jogos no Maracanã em casa, no Campeonato Brasileiro. Bota aí mais uns 10 jogos no Campeonato Carioca seguramente. Já vai para 29. Aí você coloca aí, ou Sul-Americano ou Libertadores. E tem a Copa do Brasil. Juntando tudo aí, bota mais uns 6 jogos no Maracanã. Dá em torno de 35 jogos. Sabe quantos jogos o Vasco faz no Maracanã? O Botafogo faz no Maracanã? No ano. Se bobear, dá para contar no dedo de uma mão só. E é clássico. Às vezes, o Vasco tem o costume de fazer um jogo-evento. Que o nome desse jogo ele vai fazer é um jogo-evento. Ele bota no Maracanã. Mas é na boa, pô. Ele vai na boa, cara. Pô, qual a parte que vocês não entenderam? Não é possível, meu Deus. Manda o Vasco jogar 35 jogos no Maracanã, porra. Vai lá. Manda botar os 35 jogos lá. Faz o seguinte. Manda botar os 19 jogos da Bia no Maracanã. Aí o pessoal está falando de Botafogo. Botafogo joga no estádio para 35 mil torcedores. 40 no máximo. O Fluminense joga no estádio para 79 mil torcedores. 80 mil. E joga todos os seus jogos lá. Aí o Botafogo está com essa euforiazinha que subiu. Foi campeão da Bia. Subiu. Aí tem a situação do John Testo. Botou uns publicozinhos legais. Mas já vai voltar ao normal. Está tomando porrada aí direto. Sem contar que está botando ingresso a preço barato. Aí vocês querem comparar a realidade do Botafogo, do Vasco ou do Fluminense. O Vasco só bota jogo no Maracanã e joga evento. Quando ele está voando em uma competição. Não importa que seja a Bia. Aí ele vai e joga um jogo chave lá. E a torcida está reclamando. Porque normalmente eles colocam esses jogos e eventos contra time fraquíssimo. Só que a diretoria está errando. Está botando um jogo chave contra o adversário que é o líder do campeonato no Maracanã. Vai dar 5 mil ingressos lá para a torcida do Cruzeiro. Vai jogar no estádio que é gelado. Que é um iceberg. E está arriscado o Cruzeiro. Dá uma porrada neles no Maracanã. Gente, o Vasco joga em estádio para 15 mil, 18 mil torcedores. São Januário. É isso aí. 20 mil. Vamos botar 20 mil para arredondar. Botou 12 mil. 15 mil torcedores lá. Acabou. Está lotado, porra. Você não tem como falar para os caras que eles jogam para o estádio vazio. Jogam no estádio para 20 mil. Botou 12, 15 mil. O público está ótimo, porra. Repito. Manda jogar 35 jogos no Maracanã, porra. Quer mais um motivo? Eu vou deixar bem claro aqui. Não estou fazendo esse áudio aqui para defender a minha torcida, não. Estou puto para caramba. Que a torcida não está comparecendo. Estou puto. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui. Também não é para atacar Vasco, Botafogo, Flamengo. Seja lá quem for, não. O que eu quero mais é que eles cuidem da vida deles. Eu estou aqui para falar do meu time. Mas é só para esclarecer para você, para todo mundo ficar indo nessa onda, porra. Os próprios tricolores ficam parando. Olha o Botafogo. Olha o Vasco. Aí tem Vasco caindo, Botafogo. E eles querendo usar tricolor, meu amigo. Pô, não dá, né, cara? Não dá, porra. Para. Para. Deixa de ser canalha, porra. Deixa de ser canalha, porra. Bota lá os 19 jogos da B no Maracanã. Pode ser até liderando a competição. Bota lá, porra. Para ver se aguenta o ritmo. De botar 80 mil todo jogo, 60 mil todo jogo, porra. Aí esse amigo falou assim, ah, a gente jogou a Sula lá e não lotou o jogo. Mas, meu amigo, a gente foi eliminado de forma ridícula na Libertadores. Na fase de grupo. Pô, nem os jogadores queriam a Sula Americana. Jogaram a Sula Americana como um campeonato qualquer. Só teve um gaizinho ali porque o Diniz chegou, pô. A gente ganhou do Barranquilha, empatou lá na Argentina. Pô, jogando de qualquer jeito e meteu 10 lá no Oriente Petroleiro. Porque eu não estou me desfazendo do resultado não, tá? Desde que começou as competições sul-americanas oficiais aqui em 1960, ninguém meteu 10 em time nenhum. É óbvio que a gente não ia encher a Sula Americana, pô. A gente foi eliminado de forma ridícula, absurda. Na Libertadores. Ainda teve a porrada do Luiz Henrique. Da venda do Luiz Henrique. Porra, pô. Caraca, nem a torcida do Flamengo, que tem total apoio da mídia, que a mídia joga eles pra cima o tempo inteiro. E ia ficar lotando o Maracanã com essas porradas seguidas, pô. Aí eu vou falar uma parada pra vocês. Ah, o Botafogo veio da B. O Vasco tá na B. Cara, mas eles não têm perspectiva. O Botafogo tem uma perspectiva atualmente, que é a do John Testo. Ah, o cara vai botar dinheiro. Qual a perspectiva que o Vasco tem? Por enquanto, nada. Tem esse negócio de 777 aí, tá? Eles têm direito de ficar puto com as direções? Tem. Botaram o clube, né? O Vasco, o Botafogo, foram no fundo do poço e tal. Cara, agora tu imagina o Tricolor, meu amigo. Agora tu imagina o Tricolor. Quantos motivos ele tem de revolta, além da eliminação na Libertadores e na Sul-Americana. Tu tá achando que é só venda do Luiz Henrique? Meu camarada, eu não vou nem falar de antes. De Gerson, não vou falar não. Então, a geração do Luiz Henrique, a geração dele é a mesma, que é a do João Pedro, Marcos Paulo, André, Calegari, Martinelli, Pitaluga. Se tiver outra aí, vocês façam que o Ivanilson também é. Depois da geração deles, vem a geração dos sonhos. Kaique, Metinho, GFT, Matheus Martins, tem outros aí. E já tem uma geração já, que tá no Sub-20 agora, que é a geração do Arthur. Vários moleques bons. E a Sub-15 é boa pra caramba também. Mas não vou falar dessas duas, não. Vou falar da geração do João Pedro, do Luiz Henrique, desses moleques. E da geração do Kaique e do Metinho. Quem dialoga comigo, seja no grupo ou pessoalmente, já ouve eu falar pelo menos uns cinco anos, que se o Fluminense tivesse gente competente à frente da instituição, administrando, a gente já teria quitado a dívida do clube, que é em torno de 700 milhões. A gente já teria feito estádio pra ser considerado um dos melhores do mundo. Estádio top do nível da Arena da Baixada. E também Laranjeiras, tá? Os dois. E feito um CT à altura dos clubes da Europa. Só com essas gerações. Cara, é porrada atrás de porrada. O torcedor tricolor fica indignado, cara. Fica indignado. O Luiz Henrique foi a pontinha do iceberg. O ano de 2022 está sendo uma bosta. Me desculpa a expressão. Ah, ganhamos o Carioca. Tá, ganhamos o Carioca. E a Libertadores? E a Sul-Americana? Que é o desejo de 11 entre 10 tricolores. Que é o título internacional que a gente não tem. Fala aí. E a venda do Luiz Henrique? Pelo valor ridículo que foi. Aí você acha que quem tem mais motivo para estar indignado? Torcedor do Vasco, Botafogo ou torcedor do Fluminense? Eles não têm horizonte não, cara. Tem que aparecer um milionário para comprar eles. A gente, se tivesse uma administração competente, à frente do clube, a gente já estaria todos os problemas resolvidos. E quem duvidava de mim lá atrás, está constatando a cada venda que o Fluminense faz. Venda entre aspas, né? A gente perdeu o Scarpa de graça, perdeu o Miguel de graça, Marcos Paulo de graça, Evanilson de graça. Uma porrada de graça. Eu não vou entrar aqui em detalhe, não, tá? Vocês já viram que eu estou puto pra caramba. Vamos lá. Eu notei algumas coisas aqui. Tá. Ah, mas o Vasco vai botar 80 mil contra o... Contra o Cruzeiro. Jogo e evento. Eu expliquei para vocês aqui. Jogo e evento. Sabe quais foram os públicos do Vasco na Libertadores de 2018? Eu anotei aqui para vocês. Eles jogaram só em São Januário, tá? Libertadores. Jogaram todos os jogos em São Januário. Jorge Wilsterman, na pré-Libertadores. 11 mil pagantes. Não. 10.900 pagantes, 11 mil presentes. Jorge Wilsterman. Aí o segundo jogo foi contra a Laú. 17 mil presentes. Universidade do Chile. Terceiro jogo foi contra o Racing, da Argentina. 10.300 torcedores presentes. E o último jogo da fase de grupo foi contra o Cruzeiro. 12.900 presentes. Lembrando vocês que lá o Racing e Cruzeiro lotaram o espaço destinado a eles. Ou seja, mil torcedores. Então esse público aqui você tira mil. O que sobra é da torcida do Vasco. Libertadores. 2018. Tá duvidando de mim? Vai no Google. Coloca lá o nome do jogo. Renda e público que vai aparecer para você. Vai lá, pô. Quer ver mais exemplo? Tá bom. Vou dar exemplo para vocês aqui. Esse vídeo aqui não é para botar o dedo na cara de vocês. Falar que vocês estão errados. Porque não estão indo para o Maracanã. Nem é para falar mal de Vasco, Botafogo, de Flamengo. Nem de ninguém não. É só para mostrar a realidade para vocês. E ver como vocês se deixam levar por assuntos que, cara, está ali na cara de vocês. E vocês não enxergam. Ó, o Fluminense em 99, ele bateu o recorde do Vivaldão. Para quem não sabe, o Vivaldão é um estádio lá na Amazônia, em Manaus, onde agora é a Arena da Amazônia. 55 mil torcedores. Fluminense São Raimundo. Dia seguinte da manchete do lance foi uma das coisas mais legais que eu já vi. Uma das manchetes mais legais. Mostrou a imagem aérea do estádio. Abarrotado. Gente na marquise. E escreveu assim. Nem a seleção conseguiu. Porque o Fluminense bateu o recorde do estádio. Que anteriormente, se não me engano, acho que era da seleção brasileira. Na terceira divisão, tá? A molecada mais nova que está vendo o vídeo aí. Em 99, o Fluminense chegou na terceira divisão. A gente colocava excelentes públicos na terceira divisão. E com detalhe, o Maracanã estava em obra, tá? O Maracanã estava em obra para o Mundial de Clube de 2000. Foi a primeira repaginada que o Maracanã tomou ali, que alterou a estrutura dele. A gente sempre prejudicava com o negócio de andame. A gente tinha jogo que não tinha arquibancada. Era só cadeira em geral. Teve até um jogo contra o Náutico, que o torcedor tricolor mais antigo fala aí. Que a gente abarrotou geral. A cadeira ficou maneiro pra caramba de baixo no temporal. Ganhamos de 2 a 1. Aí, em 2009, o Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado. Faltavam seis ou sete jogos no Maracanã, por aí. Vai lá ver os públicos que a gente botou. O Fluminense já estava rebaixado, cara. O Fluminense estava rebaixado, pô. Sabe o que a gente fez com o nosso time? O nosso time era um paciente terminal que a gente deu a mão e falou assim, cara, vou ficar aqui com você. Aí o paciente terminal falava assim, pô, não fica não, cara. Vou morrer mesmo? Vai embora. Não, não vou ficar aqui com você. Vou morrer contigo. Sabe o que aconteceu? A maior arrancada da história do futebol brasileiro. E vou mais além. A imprensa fala isso pra você? Que essa foi a maior arrancada da história do futebol brasileiro? Não, não fala, pô. Não fala, pô. E aí entra outro assunto que eu falo com o rapaziada dos grupos. A gente não tem apoio da imprensa. O Fluminense é achicalhado pela imprensa. Pra você que é mais jovem, que não conhece, a Globo tinha um programa chamado Caceta e Planeta. O Fluminense virou quadro do Caceta e Planeta. Era um programa semanal. Quadro. Tu tem noção do que é isso? O Fluminense virou quadro do Caceta e Planeta. Davi Ficha assumiu em 99, processou a Globo exigindo que não citasse mais o Fluminense. Esse é um dos motivos que a Globo odeia a gente também, além do gol de barriga, assiste, enfim. Desde lá do primeiro jogo da história, em 1912, que a gente ganhou, enfim. O Fluminense era quadro no Caceta e Planeta. Acho que a Globo faz com o Vasco, por exemplo, agora. O jogo do Vasco passa domingo às 4 horas da tarde, pô. Passa domingo às 4 horas da tarde. O Fluminense teve, há pouco tempo atrás, teve um jogador em 2019 com o Diniz. O Johnny Gonzalez. O apelido do cara era Speed Gonzalez, por causa do personagem do Ligerinho. Que na Colômbia, nos países latinos que falam espanhol, é Speed Gonzalez o nome do Ligerinho, pra quem não sabe. Cara, a Globo nunca chamou o cara pelo apelido. Isso ajuda pra caceta a torcida criar empatia com o cara. E olha que o cara fez gol pra caramba, fez grandes atuações. Deu passe, foi um jogador que rendeu bem com a nossa camisa. Não me importa o que aconteceu com ele depois. Cara, a Globo sequer, a imprensa sequer, deu o direito do torcedor chamar o cara pelo apelido, cara. E isso ajuda a criança a se identificar com o jogador, com o time. Isso ajuda pra caceta. Aí eu falei de 2009, que a gente encheu o Maracanã todos os jogos na reta final ali, né? Com o time já rebaixado. Em 2015, o Vasco começou o segundo turno na zona do rebaixamento. E não teve lotação de jogo nenhum. Foi rebaixado, 2015. Aí eu peguei um jogo aqui na 33ª rodada. Se vocês estiverem duvidando em mim, pode ir lá. Vasco e Fluminense no Engenhão. A gente ganhou de 1x0 com o outro Gerson. 33ª rodada. O Vasco não deu 0x0 pra gente. A gente deu 0x0 no primeiro turno, eles não deram pra gente. Eles não deram. Sabe qual foi o público desse jogo? Vou anotei aqui pra vocês. Cadê? Eu deixei lá em cima da mesa. Não lembro de cabeça. Foi 12 mil. 12 mil torcedores nesse público. Nesse jogo. Pois é. 33ª rodada. Vasco brigando pra não cair. Botou 12. Botou o jogo no Engenhão vazio. 12 mil torcedores. Devia ter uns 2 mil tricolores. 3 mil, sei lá. O pessoal ficou no setor norte. A gente em 2009, com o time já rebaixado. Abarrotou o Maracanã. E acabou salvando o time, né? O time acabou que fez a maior arrancada da história. E a escapada mais improvável da história. Do futebol brasileiro. Já falei do... Colocamos ótimos público. Já falei de tudo. Gente, não fica vocês achando que a torcida é um corpo que se move sozinho. Não é, cara. Depende do tratamento da imprensa. O Fluminense é achicalhado pela imprensa. Qualquer coisinha que o Vasco Botafogo faz, a imprensa faz festa pra eles. Qualquer coisinha. O Flamengo não precisa nem falar, né? Teve um jogo que a gente... Dois jogos ano passado. Contra o Inter e contra o Chapecoense. Que a torcida, além de comparecer em massa... Pô, deu muito apoio. Eu lembro que o meu amigo Leonardo Passifo falou assim pra mim. Tem jogo que o time decide dentro de campo. Tem jogo que a torcida pega o time no colo e decide. Uma parada dessa que ele falou. Foi contra o Inter. Jogo duríssimo, difícil. Os dois times brigando pela vaga na Libertadores. Aí teve um cara, o senhor Mauro César Pereira. Eu lembro que ele falou assim. Pô, hoje a torcida do Fluminense foi bem. Mauro César Pereira e o... Ou aquele Luiz Roberto. Pô, hoje a torcida do Fluminense foi bem. Sabe o que o cara tá querendo dizer com isso? Hoje a torcida do Fluminense, saúde normal dela, que é ir mal. Hoje foi uma exceção, ela foi bem. É assim que a sua torcida triculou. É tratada. É assim. O cara falou isso naquele jogo. Aí vocês devem estar pensando. Cara, como é que esse cara lembra disso tudo? Porque eu já marco isso desde moleque, cara. Desde moleque eu já marco isso. Pô, olha o André. O que esse moleque tá fazendo, cara. Fui ver os melhores momentos. Sabe qual foi o clique que o comentarista deu nele? Clique é quando o cara faz uma jogada maneira. O narra do caraca, nossa, não sei o quê. Sabe qual foi o clique que a narração deu pro André? Quando o André deu uma peitada no maluco. Aí o comentarista lá que eu esqueci o nome dele agora. Acho que é... Paulo César Vasconcelos. Bota foguense. Pô, o André é um garoto de futuro. Tem um futuro promissor, mas fica perdendo a cabeça. Aí eu falei, caraca, por isso que os caras no trabalho ficavam falando toda hora. Pô, aquele André é bom, né? Mas ele é esquentadinho, ele é rebelde. Eu tava entendendo, porque eu não assisto programa, cara. Eu tava no estádio, nem perco o meu tempo. Na verdade, foram nem melhores momentos. Eu tava vendo um vídeo que botaram no YouTube mostrando os lances do André. Falei, ah, por isso que os caras tão falando isso. Porque vocês que acompanham esses caras... Eu não sou melhor que ninguém, não, tá? Só que eu não acompanho. Vocês reproduzem exatamente o que eles falam, cara. A impressão que vocês têm em relação ao time do Fluminense é o que eles falam, pô. Vocês acompanham uma mídia que odeia o Fluminense, que achincalha o Fluminense, que não tem conhecimento do Fluminense. Eu percebo isso quando eles repetem o clichão. O Fluminense não tem elenco, mas tá fazendo um bom trabalho. Como assim não tem elenco, cara? Como assim não tem elenco? Eu tô vendo ali, cara. Eu tô vendo um jogador que eu falei lá em março, no jogo contra o Olimpia, que ele ia ser convocado pra seleção colombiana, que joga muito e foi. Eu tô vendo esse jogador fazer uma dupla de ataque com o Cano. Absurda, que hoje talvez seja a melhor do país. O Cano é um fuzil de última geração. O cara é uma arma mortal. Aí você tem o André e o Luiz Henrique, que são dois garotos que no próximo ciclo da seleção vão estar. Você tem o Nino, que pode estar também. Você tem Felipe Mello no elenco. Você tem Ganso, que é um craque. Quando o cara tira pra jogar, o cara acaba com o jogo, deixa todo mundo de queixo caído no Maracanã. Tem mais quem aí de cara bom no time do Fluminense? Tem várias opções, cara. Tem moleque novo, de xerém, tem jogador já experiente. E aí vocês ficam acompanhando esses caras e a relação de vocês com o time é determinada por eles, porra. Repito, não tô defendendo a torcida do Fluminense, não. Mas é óbvio que a gente não vai encher Maracanã. Olha como é que tá sendo o nosso ano, cara. A torcida tá por aqui com essa administração. A gente foi eliminado da Libertadores, de forma ridícula, absurda. Fomos eliminados da Sul-Americana, pô. Não vai ser de uma hora pra outra. A nossa direção não dialoga com a torcida. Ela não chama atenção pra cá. Vem cá, gente. Vamos dialogar comigo. Esquece aqui o que essa imprensa tá fazendo. Pô, o cara falar... Hoje a torcida do Fluminense foi diferente. Ele tá falando na tua cara, Tricolor. Ou foi Mauro César Pereira ou foi o Luiz Roberto. Tá falando na tua cara. Tua torcida é uma merda. Hoje ela foi exceção. Hoje ela foi boa. Quando é com o Botafogo, Vasco e Flamengo, eles fazem uma festa. Deixa eu te falar. Eu tô com a sensação que tá faltando falar coisa pra caramba, tá? Se eu lembrar, eu falo no próximo vídeo. Vou ficar por aqui porque já tem 21 minutos de vídeo. Já tá grande pra caramba. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Saudações, Tricolores. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.